Bate o pau ou... E aí galera, o meu nome é Júlia Dotto e aqui no Manual de Sobrevivência eu vou estar dando dicas que podem salvar a tua pele aqui na UFSM. Bom, não é segredo pra ninguém que quando bate 11 horas todo mundo chega a se tremer pensando Professor, por favor, libera logo que eu quero ir pra Rio. Mas agora pra você chegar nesse momento glorioso vai ter mais um passo pra seguir. Esse passo é o agendamento da sua refeição no RU. Como o RU atende muita gente diariamente, essa medida veio pra ajudar no planejamento do restaurante e também ajudar a evitar eventuais desperdícios. Então fica ligado que a partir de agora você tem que fazer o agendamento. Tcharam! Tá, e como que isso vai funcionar? Tu tem duas formas de fazer teu agendamento. Tu pode agendar ou pelo computador ou pelo aplicativo UFSM Digital. Pelo computador, tu entra na parte onde diz Agendamento RU no teu portal. Aí tu põe teus dados de matrícula, clica em Agendamento que vai estar na tua barra de ferramentas e é isso aí. Pelo UFSM Digital é ainda mais fácil porque tu só abre o aplicativo e vai ter um maizinho lá na página inicial. E voilá! Simples assim, tá agendada a tua refeição no RU. Se tu não puder ir, nesses portais tu também tem a opção de cancelar a tua refeição. Aqui você pode ver os prazos de horários pra agendar e pra cancelar. Ai meu Deus, agendei, não cancelei, não vou poder ir, vou ter que pagar uma multa de 35 mil reais. Não. Se tu agendou e não vai poder ir e também não conseguiu cancelar, tem uma outra opção que o RU te dá como toda boa mãe, que é a opção de Agendamentos Disponíveis. Lá você pode disponibilizar o seu agendamento se não for mais usar. Ou seja, qualquer pobre coitado que esqueceu de agendar, pode entrar lá no portal do aluno, clicar em Agendamentos Disponíveis e encontrar uma opção em algum RU que fique melhor pra você. Como nada é perfeito, se tu não agendou e também não tem nenhum agendamento disponível, tu vai ter que almoçar um pastel frio de arrependimento. Exagerei? Enfim galera, se programa, pega a agendinha, deixa anotado, faz tudo certinho que agora o agendamento é obrigatório pra tua refeição no RU. O Manual de Sobrevivência fica por aqui, até a próxima!